É sempre difícil em qualquer... nesta profissão Uma coisa é ter um sucesso, uma coisa é construir uma vida inteira à volta desta profissão Não são muitos os eleitos Não são muitos os eleitos Em qualquer país, em todos os países do mundo E eu tenho a sorte de viver daquilo que realmente eu gosto Que é cantar, portanto sim Claro que não há segredos Por mais, eu acho que aquilo que me compete a mim É fazer o meu trabalho de uma forma séria E entregar-me à minha profissão Porque fui eu que a escolhi Depois há coisas que acontecem que sou o público que sabe porquê Por isso é que eu digo que são poucos os eleitos Porque eu poderia fazer as coisas com o maior das paixões E o público não entender como tal E isso depois depende do público Há coisas que dependem só do público Eu acho que no meu caso Claro que no caso de outros também No meu caso a pessoa do palco é exatamente a pessoa fora do palco É a mesma pessoa Eu no palco falo, falo da mesma maneira que estou a falar aqui Eu falo com uma pessoa que cruza na rua O discurso é o mesmo E penso que isso também é um dos caminhos Para sermos verdadeiros Sermos honestos É claro que o público Eu acho que ninguém constrói uma carreira longa Baseada num bluff Ou baseada num papel Não isto não é um papel Ou somos ou não somos Somos aquilo que somos Depois o público gosta ou não Eu mostro aquilo que sou Eu acho que não é um papel Obrigado.